Dezembro de 1953, o tímido Yves Mathieu Saint Laurent, aos 17 anos, chega a Paris acompanhado de sua mãe para receber o prêmio do concurso da Secretaria-Geral Dallin. Bora descomplicar? Hoje a gente vai falar de Yves Saint Laurent. Oi gente do meu canal, tudo bom? Já estou de volta das férias, estava com saudade de vocês. E sabe do que mais eu fiquei observando nas férias, controlando, vocês vindo e procurando vídeo novo? Gente, se inscreve, ativa o sininho, faz como o Yogi, olha aí! Natural de Oran, na Argélia, Yves Henri, dona Mathieu Saint Laurent, nasce no dia 1º de agosto de 1936. Seus pais, Lucien e Charles Mathieu Saint Laurent, o filho mais velho do casal, que depois teve duas filhas. Yves ficou com a mãe até os seis anos de idade, quando ingressou na escolinha e aos oito foi para o colégio Sacré-Cœur, aquele mesmo colégio que foi a Gabrielle Chanel. Era um colégio de freiras tido como a excelente educação. Ele vai ficar no Sacré-Cœur até os 16 anos de idade, onde então ele vai para o liceu, o nosso ensino médio. Bom, a verdade é que Yves vivia no mundo de fantasias, criando, imaginando, ia no varal, cortava as roupas da sua mãe para fazer boneca e a mãe achava lindo. O mundo de fantasias de Yves era compartilhado em família, com a mãe, com as irmãs, tudo era uma brincadeira. A escola já não era a mesma coisa. A escola era mais ou menos assim, estranha, porque ele era muito tímido. Com a mãe, ele frequentava o teatro, as óperas e a mãe também ensinou para ele o melhor da literatura, o que colaborou para que o mundo dele ficasse mais exclusivo, mais cheio de esplendor e realmente rico em conteúdo. Guiado por sua fantasia, Yves, aos 12 anos de idade, já devora as revistas de moda francesas, em especial a Vogue França, que mostra toda Paris com seu esplendor. Aquela sociedade que frequenta bailes, frequenta o Ritz e o Champs-Élysées. Isso, para ele, é o elemento que ele queria estar. Aos 16 anos de idade, ele lê na revista Paris Match, que vai acontecer o concurso da Secretaria-Geral Dallin. E ele logo pensa, isso é para mim, eu vou participar do concurso. As especificações, um croquis, um desenho, de 30 centímetros por 20, em preto e branco. As categorias do concurso são, robe, que é vestido, manteau, casaco e tailleur. Tailleur? Hein? Ah, gente, só um minutinho. Alô? Hum, o que é tailleur? Gente, você está prestando atenção? Hum, não falei que é tailleur, tá bom. Tailleur. É assim, homem não veste terno? Então, mulher não vestia calça naquela época. Então, tinha o tailleur. Lembrou do tailleur Chanel? Não assistiu o vídeo? Vai assistir. Então, é o casaqueto e a saia. Tailleur. Tá bom? Ok? Ok. Nada, tchau. Então, tailleur. A categoria, terceira categoria. E ele vai participar do concurso. Ele participa do concurso e ganha o terceiro lugar. Aí é onde a gente começou. Lembra que eu falei? Que em 53, ele chega em Paris com sua mãe para receber o prêmio. Ele ganha o terceiro lugar. Nunca tinha participado de nada. Só desenhava em casa. Fazia convite de boneca pra festa que ia ter na cabeça dele. E a mãe e as irmãs aplaudiam. Isso aqui é apoio, né? Apoio de família é tudo. Você já teve alguém na sua família que te apoiasse assim sempre? Escreve aqui pra mim que eu quero saber. Nessa época, Michel de Brunhoff era quem dirigia a Vogue França. E ao receber o prêmio do concurso, o Yves conhece Michel de Brunhoff, que era um grande amigo de quem? Christian Dior. Você já assistiu o vídeo do Dior? Se não assistiu, aproveita, clica aqui, que você assiste mais tarde. Vale a pena. Mas continuando, Michel de Brunhoff, pra você ter ideia da amizade dele com o Dior, você entendeu o que que era? Aquele New Look Dior, o Thayer Bar, foi feito por causa de uma encomenda pras duas filhas do Brunhoff. Eles eram muito amigos. O Dior apresentava as coleções dele antes pro Brunhoff. Porque, gente, convenhamos, né? Se não tá na Vogue, já era, né? E lá atrás, não era diferente. Até hoje, a Vogue tem sua importância. E como até hoje é, naquela época, a Vogue era um álbum de figurinha da sociedade. O quem é quem na sociedade. Isso é importante. Tá lá. E o Yves, ó, de olho. O que que acontece? O Yves conhece o Michel de Brunhoff, que vira pra ele e fala assim, Você tem talento. Nossa, reconhecido. Eu tenho talento. Ah, e o que o senhor me aconselha? Aconselho você a voltar pra casa e continuar e terminar seus estudos. E assim ele faz. Ele volta pra casa, volta pra Wuhan, pra terminar os estudos. Só que a cabeça dele já, ó, tinha ficado em Paris. E nada. O que que ele fazia? Ele desenhava a moda, ele desenhava a moda, desenhava a moda, desenhava a moda. Os professores não aguentavam. Nem professor aguentava. Faz nada. O negócio dele era desenhar a moda. E assim ele já andava nessa idade com uma pastinha, com todos os seus croquis e desenhos embaixo do braço. Bom, ele terminou os estudos. Se por bem ou porque o povo queria se ver livre dele, eu não sei. Mas eu só sei que Yves era introvertido. Ele era tímido. Ele era fechado no seu mundo. Nenhum amigo compartilhava das mesmas ideias dele. Claro, né? Nem todo mundo é gênio criativo. Mas ele contava com a sua mãe. Ele confiava na sua mãe. Entre Yves e Luciene tinha um pacto de confiança e também um respeito. Um sigilo que não se falava sobre vida privada. Ele confiava a mãe e os seus desenhos. Todos os seus desenhos. Os amigos da escola, em sua maioria, quer dizer, os colegas na escola, em sua maioria, eram internos. E só aí já se destacava, porque eles se vestiam de preto. E o Yves ia para a escola elegante, num blazer pied de pulha, com calça cinza e um colete vinho. Só aí ele já tinha uma noção de moda. Ele era elegante, magro, tímido, fechado. Esse era o Yves Saint Laurent. Yves Mathieu Saint Laurent. Ele termina os estudos. Michel de Brunhoff aí aconselha, ah, você devia talvez desenhar retratos, desenhar paisagem. Procure, teste. E por fim ele escreve, eu quero desenhar moda. Essa é a minha vontade. Não tem retrato, não tem paisagem, não tem nada, tem moda. A coisa vai, Yves se forma e o pai dele vai e matricula Yves em Paris. Ou seja, a aula termina em junho, ali, meados de junho e Yves chega em Paris em setembro. Charles, pai de Yves, o matricula na escola da Chambre Sindicale, da Câmara Sindical da Moda. Yves começa a ter aula e acostumado a desenhar e tudo mais, ele logo fica entediado com as aulas de corte, costura, história do costume. Mas segue adiante. O pai de Yves vai e escreve uma carta ele mesmo pra Brunhoff pedindo ajuda pro filho. Que enquanto isso continua comunicando com o Brunhoff também. Mandando croquis, mandando croquis e vai. Dizem que tem uma história que numa tacada só ele envia 50 croquis pro Brunhoff. Tamanha era a capacidade de criação desse Yves. Então chega aquela época do ano que tem o concurso da Secretaria Geral da Lã. E Yves decide participar mais uma vez. Dos seis mil croquis enviados, apenas sete são escolhidos. E desses sete, seguro queixo, três são de Yves Saint Laurent. E nas categorias, de novo as mesmas, Rob, Manteau, Tailleur, ele ganha em Rob, vestidos, ele ganha o primeiro e o terceiro lugar. No júri estão lá as pessoas importantes da imprensa e também nomes da alta costura como Pierre Balmain e Hubert de Givenchy. Marcas que até hoje em dia a gente conhece desses fundadores como Balmain e Givenchy. Essas pessoas existiram, muita gente me pergunta por que que é Givenchy, Hubert de Givenchy, por que que é Balmain, Pierre Balmain. Foram costureiros famosos, eles chamam também de estilistas, hoje a gente tem como diretor criativo, fashion designer, que fundaram essas casas de moda. Então, eles estavam lá no júri e aí aconteceu, prêmio duplo, que que o programa de notícias francês vai falar sobre essa dupla vitória. Vou falar o seguinte, e eu vou ler para vocês. Dezoito anos, um talento iluminado pelo sucesso, com Yves Mathieu Saint Laurent, a África do Norte marca um ponto sobre a metrópole. Deve lembrar que ele veio da Argélia, da África do Norte, um ponto na metrópole, ou seja, ele tinha entrado em Paris pela porta da frente. Importante, o tempo passa, a comunicação de Yves Brunhoff continua, até que Yves vai e envia mais uma série de croquis que ele sempre enviava e Brunhoff ao ver aqueles croquis e analisar, se surpreende. Gente, era, na mesma linha ali, ele estava com a mesma ideia que a nova coleção que o Dior estava para lançar. Imagina, eu não falei que eles eram amigos? O Brunhoff já tinha visto a coleção do Dior. Ou seja, o Yves estava fazendo a mesma coisa. Sabe aquela coisa assim meio, não sei, de universo paralelo, como é que chama isso? Inconsciente Coletivo, só sei que os dois estavam funcionando no mesmo canal. E o Brunhoff vai e fala, vou para o Dior, escreve uma cartinha, um bilhete e fala, você precisa conhecer um rapaz. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão dedicada. E eu tenho certeza que vocês vão estar de acordo. E assim, o que o Dior faz? O melhor amigo dele falando, até se um amigo meu falava, você precisa conhecer uma pessoa. Tá bom, vou conhecer a pessoa. Não, você tem de conhecer o fulano. Tá, vou conhecer o fulano. Tem gente que se conhece por Facebook, porque alguém falou que parecia. Enfim, você já conheceu alguém por Facebook, né? Tá rindo aí, eu tô vendo. Eu tô vendo. Já conheceu a gente. Gente, nem bem não, Facebook. Tem muita gente aí me assistindo que é da época do Orkut, hein? Eu não tinha Orkut. Aí, já tem gente aqui falando, eu tive. Tô ligada. Aí, o que acontece? Pá! Vou ler a data pra eu ser certinha. Eu sou meio ligada em negócio de data, né? Eu tô achando. E assim, tchan, 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 tchan. No dia 20 de junho de 1955, um rapaz com 17 anos de idade, fino, alto, magro como um traço, 1,84m de altura, chamado Yves Mathieu Saint Laurent, entra na Maison Dior para um colóquio de emprego, uma entrevista de trabalho, com ninguém mais, ninguém menos que Christian Dior, no endereço da marca, 30 Avenue Montaigne, até hoje esse endereço. E o que acontece? O Messier Dior pede pro Yves, desenha pra mim uma coleção. O Yves vai pra casa, desenhar a coleção. O que ele faz? Que ele não é besta nem nada. Escreve uma cartinha pro Brunhoff. Messier Brunhoff, quase aquela coisa, né? Desculpa, me preocupar, mas... Pede o quê? Pede, olha a cartinha aí, pro Brunhoff ver lembrar a coleção antes do Dior e dizer se tá bom. Muito educadamente. É, nada mais. Lógico, afinal de contas o Brunhoff agora já era praticamente um tutor do Yves. É tutor? Um coach? Um o quê? Um conselheiro? Um guru? Um mentor? Isso, um mentor. Isso, por aí. A gente sabe o que é isso. Enfim, o que acontece? Foi contratado. Jovem, contratado, tímido, fechado. Mas nem por causa disso ele se fazia de menininho. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia do que ele gostava. Ele sabia o que ele intencionava. Ele sabia mostrar. Ele trabalhava, como todo bom costureiro, com um jaleco branco, que eles chamam de chemise blanche, enquanto o Dior, como sempre, sempre estava vestido, todos os dias, de terno cinza. O Dior é aquela coisa, né? Muito, muito, muito supersticioso. Alguém deve ter dito para ele, vestido de terno cinza, era o uniforme dele. E o Yves Saint Laurent passava horas ao lado do Dior e vice-versa. E a relação foi crescendo. Um olhava para o outro, o outro olhava para o um. Quando o Yves Saint Laurent queria convencer o Dior de alguma coisa, ele saía de cena rapidamente, voltava, mostrava o desenho, dizia isso, por isso, por isso, por aquilo, sabia explicar. E assim foi a relação deles. Com mais ou menos uns 15 dias trabalhando na Maison Dior, Yves Saint Laurent faz o croquis número 335. E é esse croquis que vai virar um vestido que vai entrar para a história da moda. Não só como a primeira criação de Yves Saint Laurent para a Maison Dior, mas também como um símbolo de mudança de silhueta. Eu estou falando do vestido que foi clicado por Richard Davidon com a modelo Dovima para a Harper's Bazaar. Quer ver o que eu estou falando? Vamos lá. O vestido é sensacional. Ups, acabou de cair a marcação. O vestido é sensacional. Ele marca um novo tempo. Ele marca uma nova silhueta. E ao mesmo tempo, ele marca um novo momento da fotografia. Está vendo aqui? Essa foto do Richard Davidon, de 55, vai ser intitulada Dovima e os Elefantes. A grandiosidade da mulher, a sensualidade comparada à brutalidade desses animais, que, então, eram considerados assim mesmo. Eles eram considerados bestas, monstros, alguma coisa muito grande que vai além do poder da natureza. É meio por aí. A única coisa que hoje em dia a gente questionaria e que ficou bem feio nesse retrato é justamente que os elefantes são os elefantes de circo. E eles estão acorrentados. Hoje em dia que a gente tem mais consciência, a gente fica com dozinha do animal. Mas naquela época era toda uma pegada de exótico, de diferente, de lançar essa dualidade do frágil e do bruto, da mulher sensual e da rudeza dos animais. Então, tudo isso. Interessante também em observar essa silhueta que ele coloca um vestido de veludo preto com uma faixa de cetim que vai alongar a silhueta até o final. Se a gente lembrar do que eram as criações Dior, que eram saias bem fartas, a gente vai ver que aqui a silhueta já se afina. E essa era a proposta do jovem Yves Saint Laurent, que estava apenas com menos de um mês trabalhando na casa Dior. que, de novo, gente, era a casa mais importante de moda na época. E como diz o outro, né? Brinquedo não, hein? É coisa séria, hein? O cara era muito bom. Com Dior, Yves vai aprender uma lição que ele jamais vai esquecer, que é a noblesse do costureiro. Claro, um costureiro sabe que passa meio mundo na frente dele, ele escuta tudo, ele não fala nada. Ele está ali para atender. O sigilo é muito importante quando a gente trabalha com moda. E com outras coisas também, né? Aliás, sigilo é sempre muito importante. Enfim, aí começa a declinar uma série de coleções, das quais Yves participou. Coleções da Dior. De 55 a 57, as linhas apresentadas foram linha A, linha Y, linha Irmão, linha Fusot. No auge dos seus 21 anos, Yves Mathieu Saint Laurent presenciou a mudança da proposta da Dior. Uma mudança de silhueta, como eu acabei de falar. E isso vai ser super importante para a moda, porque essa mudança de silhueta também vai mostrar uma mudança dos tempos. A mulher vai mudando os hábitos, desde que terminou a guerra, evidentemente. E uma mulher que cada vez mais é independente, vai visitar o filho. Eu estou falando da Luciana, a mãe do Yves Saint Laurent, que vai visitá-lo em Paris. Ao saber disso, o Dior fala, a mãe... A coisa acontece meio assim, o Yves estava jantando com a mãe num restaurante. Chega uma modelo, que era também modelo da Dior. Ela vai lá e fofoca para o Dior. Fala, Dior, a mãe do Yves está aí. A mãe do Yves, quero conhecer. Aí ele chega para trabalhar e fala assim, soube que sua mãe está aí, quero conhecer sua mãe. Ele fica sem graça, fala, ah, então tá bom. Chama a mãe, a mãe vai encontrar com o Dior. Na hora que ele chega com a mãe, ah, muito bem, rapaz, pode se retirar, eu quero falar, conversar com sua mãe. Lembra que então, lá no vídeo da Dior, eu já comentei sobre essa conversa. O Dior vira para a mãe do Yves e fala, eu tenho certeza que o seu filho vai ser um dia o meu, vai ser quem vai continuar a minha história. Hum, que nada. Contra, o Dior que era muito supersticioso, contra a vidente que ele acreditava desde sempre, que alertou para ele não ir nas férias, ele sai de férias. E o que acontece? Ele morre. Em 57, logo depois de ter falado com a Luciene, antes de terminar o semestre, ele morre em Montecatini, na Itália, de um infarte fulminante. Pronto. Acabou. Parou. Fazer o quê? No dia 24 de outubro, o Christian Dior morre aos 52 anos de idade. Dior morreu. Mas a história não termina aí. A marca continua, a vida de Yves continua. Quer saber mais? Semana que vem eu vou estar aqui, de novo, para contar para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero vocês semana que vem com mais um vídeo Descomplicando a Moda. Tchau. 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 Tchau, tchau.